Comunidade Aldeia 4 de Setembro, Lamenta Tebes, Tamba Governo, Abandona, Projeto Construção Valeta. Comunidade Sireia Sucu Comoro, Aldeia 4 de Setembro, Lamenta Tebes, Tamba Governo, Liru-se Programa Nacional de Desenvolvimento Sucu, Abandona, Construção Valeta, Ia Aldeia Refere. Habitante Domingos do Santos Atete, Projeto Neabandonado, Tamba Durante a Implementação, Laira Monitorização Rússiparte Pendes no Conselho Sucu Sire. Existente do Santos Atete, Projeto Neabandonado, Col Bolsonaro, Ante Ped N слова do Santos Atete, Projeto Neabandonado, Digo de Nath Tomllo, Al Hastur Cadornado, Já era do seu trabalho do Odecão Do Santos Atete, ano Nuiuuuuuauaini張te, oto nos relações do Nosso Tמ ou Kosan, Não é um problema que se jogue a reproduzir e não trouxe o que? Mas isso é obrigado! No começo, eles falaram que não se sentaram como um sujeito, mas não usaram o quê? Não se sentam. O que eles falaram? Isso é uma coisa que não estavam sendo. E não tinha nada que fazer de fazer mais, então, a gente tem que atuar o trabalho com os pais de casa. Porque não em quando uma pessoa ver a família, não alguns vão ver a família. A relação ao assunto, a equipe GMN tenta confirmar o Cefisuku Kumoro, mas o Cefisuku refere a Iha Fatin, também ocupado a atividade selo. O projeto de construção vai ter refere a que o Fulano-Maiutinan Rihunrua Ruanulu Resinhat, o montante de orçamento basic de Rihunhat Nulu. Santina Simões, Lamberto da Silva, GMN.